Salve meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de mais algumas descobertas muito legais, feitas pelos fãs e pelos jogadores, a respeito de Elder Ring, coisa que as vezes, tipo, 5 meses depois, vários meses depois do lançamento, a gente ainda tá descobrindo e tal, galera, fuxica, os arquivos é muito da hora. Então vamos falar dessas descobertas, eu vou deixar os canais aqui, né, que eu peguei parte dessas descobertas, que foi ou a comunidade desses canais, ou foram os próprios canais que descobriram, e vou deixar os nomes aqui, beleza, na descrição, assim também, como eu vou deixar na nossa caixita de Elder Ring, o link também, pra você garantir a sua, com blusa, poster, action figure, action figure do potinho, brabo demais, acessa aí o primeiro link na descrição pra você garantir a sua, beleza? E vem comigo pra esse vídeo. O inimigo ali que a gente encontra em Elder Ring são aqueles cavaleiros da noite, que, como diz o seu nome, são inimigos que a gente só encontra durante a parte da noite do jogo, e que eles são chefes ali, que você encontra no mapa, e você ganha uma série de recompensas, dependendo aí do local que você enfrenta eles, eles aparecem em vários pontos do mapa. Bem, esse chefe, ele tem uma semelhança muito parecida com os Nazgûl, que são ali aqueles nove fantasmas lá de Sauron, eles vão atrás do anel ali no filme, não lembro agora qual que era agora, qual filme que era, acho que era o primeiro, né? E eles têm um design retratado bem semelhante com o que o Cavaleiro da Noite parece, o que dá a entender que sim, é uma inspiração aí no Senhor dos Anéis. Mas, pode ser uma mera coincidência, não mais, pelo fato que descobriram que uma das peças ali dos Cavaleiros, não sei se era o osso da estrutura do molde desse personagem, tem o nome de Nazgûl, exatamente o mesmo nome dessas criaturas do Senhor dos Anéis, comprovando ali que sim, né? Esse boss aí foi inspirado nessas criaturas aí do Senhor dos Anéis, bem inspirado por sinal, e uma inspiração muito legal. Talvez muitos possam não ter percebido isso, mas quando você derrota o Radagon e a Elden Beast aparece, ela simplesmente coloca a mão e mergulha ali no chão. Eu nunca parei pra pensar muito nisso, mas de fato ele não só mergulha no chão pra poder aparecer ou fazer as firulas ali. Acontece que ele pega, a Elden Beast pega e transforma o Radagon na sua espada. A gente consegue ver a colunazinha ali dele formando essa espada, algo que, à primeira vista, às vezes na emoção ali também do chefe, a gente não percebe esse detalhe. Mas beleza, até aí você pode ter percebido isso daí. A grande questão aqui é que esta arma, ela parece muito a Fingerslayer Blade, que na história também fala que é uma arma que foi nascida através de um corpo, assim como foi o corpo do Radagon que se transformou nessa espada, ele surgiu e criou esta lâmina aí. Esta Fingerslayer Blade, ela tem um papel importante na história, que é que ela pode ferir a grande vontade, ela pode ferir, por exemplo, os dois dedos que são ali criaturas representantes da grande vontade. O que é bem curioso. E aí a gente começa a pensar, se esta espada é parte do Radagon, muito provavelmente essa outra espada foi feita com pedaços de algum deus, ou o corpo de algum deus, que foi usado como material, ou talvez um deus que seria como o Radagon, que são os Impírios, algo assim, e foi feita da mesma forma, só que em forma de adaga, e que esse ritual que foi feito, inclusive é um ritual muito, dizem que é um ritual muito bizarro que foi feito, para criar essa Fingerslayer Blade, pode simplesmente ser de uma criatura, de um deus, para ferir outro deus. O que é muito interessante, e essa semelhança de visual, algo que muito pouca gente nota, a gente realmente não liga uma coisa a outra. Essa descoberta, ela foi feita até um pouco mais para o início do jogo, então pode ser que muitos aqui já saibam, mas existe um item, que se chama, aliás, Shackles, é um itemzinho que você pega, você pode usar para prender os Algoros, e você pode usar isso no Margit, por exemplo, para poder prender ele por alguns momentos no jogo, e se ele tem um efeito em área, vai e prende ele, e você tem uma janela ali de ataque, que você pode usar. O interessante, é que isso aqui, pode ser usado para poder revelar, paredes invisíveis ao redor, e tem um efeito de área bem grande, bem considerável, bem legal né? Isso porque, acontece que as paredes ilusórias, elas tem um comportamento diferente, quando você encosta nela, existe um colisor, um detector de colisão, e esse detector de colisão, faz o papel da parede fazer um fading, na animação dela desaparecendo, e revelar a área secreta. Acontece que, a área de efeito desse Shackle, ela colide também, ela tem uma colisão, para colidir com o Margaret, por exemplo, e prender ele no chão, o jogo colide, e fala, opa, colidiu aqui, detectou para, prendeu, beleza? E, essa colisão, ela afeta a área ao redor, como qualquer outra colisão, como um ataque de uma espada, por exemplo, porém sem causar dano, e aí, você pode usar ela, para revelar paredes invisíveis, ela tem uma área boa, tá? como se a gente fosse usar ela, de uma magia em área, por exemplo, e ela vai detectar as paredes, isso é muito interessante, muito pouca gente sabe disso, mas é uma coisa, já um pouco difundida, na comunidade até, mas é bem da hora, né? Um dos mistérios, dos maiores mistérios do jogo, são as criaturas de dois dedos, a gente sabe que existem mais de uma, a gente sabe que elas meio que são dadas, para os deuses, para guiá-los, enfim, né? E existem vários dois dedos no jogo, que aparecem, ou estão simplesmente falecidos ali, e etc. Só que existe um, tipo, um item no jogo, que se chama a herança dos dois dedos, que é um talismã, e que cara, olha essa imagem, maluco, tipo, mostra os dois dedos sendo adorados, só que, na verdade, ao invés de dois, são quatro, tipo, como se eles tivessem pernas, fossem dois, dois, dois dedos juntos, um embaixo, um em cima, formando quatro, só que o nome do talismã, são dois dedos, e cara, é, é muito louco, sabe? Eu não sei muita explicação para isso, eu já pensei em umas teorias meio doidas ali, mas eu acho que ainda não existe uma explicação, do porquê é assim, se foi um erro, eu não acho que foi um erro de design isso aqui, mas parece que, algum tempo atrás, os dois dedos, foram quatro dedos, e talvez foram divididos, sei lá, é, tem muita essa coisa de gêmeos no jogo, então, pode ser que eles tenham quatro dedos, e quando nascem gêmeos, eles vão dividir, cada dedo é correspondente a um, pode ser isso, tá? mas, é muito esquisito, eu, eu não sei muito o que pensar, mas, sim, aparentemente, os dois dedos, eles tinham quatro dedos antes, é, maluquice, vai, desisto, uma coisa muito legal, descoberta por um modder, do Lance McDonald, é que, existiria, um sistema, dentro do jogo, de capturas de sonho, pois é, teria todo um mistério, por trás de sonhos, e descobertas de segredos, através de sonhos, esse modder, conseguiu pegar um NPC, que tem todo um diálogo, mostrando isso, e algumas coisas, que estavam ainda, no Network Test, que foram removidas, na versão final, você encontraria, conforme você explora, o jogo, algumas criaturas, que estão em sono profundo, elas tem até, tipo, uma, uma névoazinha, em cima delas, que indica, que elas estão em sonho profundo, e essas criaturas, você precisava, capturar esse sonho delas, era só você, interagir com elas, e capturar, e entregar, para esse NPC, que fazia parte, de uma quest, no final, ele te dava, uma mistura, que era relacionado a isso, e era relacionado, inclusive, a Saint Trina, que é uma criatura, relacionada ao sono, tem toda aquela teoria, que Saint Trina, por exemplo, é o próprio Miquela, e é tudo, que é coisa de sono, etc, no jogo, é relacionado a esse deus, essa criatura, a Saint Trina, e aqui também era, tá, e você encontrava, essas criaturas, e você poderia dar, para alguns NPCs, essa mistura, que talvez, seria parte, de alguma quest, alguma coisa maior, você descobriria, o segredo desse NPC, para você terminar, a quest dele, talvez as duas quests, fossem interligadas, e tal, mas, eles tiraram isso aqui, não sei porquê, né, mas, seria algo mais, para ajudar, na sua exploração ainda, você ia ficar explorando, encontrar essas criaturas ainda, e tentar interagir com elas, né, para poder terminar, essa quest, mas, de fato, toda essa mecânica, foi removida do jogo, existem vários NPCs, com diálogos cortados, que poderiam ser, parte dessa quest, e que a gente não tem como saber, mas, é muito da hora, porque existe todos, os itens, a descrição, de alguns itens, um NPC que participa disso, que ficava no lugar da Rodrica, por exemplo, que a gente encontra, ali no castelo Tempersvel, então, é muito da hora, mas, infelizmente, foi uma mecânica, que desapareceu do jogo, e só os modos, conseguiram descobrir, existe uma quest, envolvido, os dois grandes, ali, magos, né, que, os mágicos, que são, o Azur, e o Lussate, esses dois, ali, você encontra no jogo, você encontra eles, porém, eles estão, tipo, imóveis, você não consegue causar dano, nem nada a eles, eles só servem, para te dar, algum item, depois que você volta ali, ou, para te dar, ali, alguma magia, tá, mas, você precisa fazer uma quest, toda para isso, mas, aparentemente, esses dois mestres, eles seriam criaturas, que você teria uma certa interação, e eles te atacariam, isso porque, existe tudo dentro do jogo, uma, uma série de magiazinhas, que eles iam conjurar, mas, são magias bem básicas, eles imóveis, mesmo, gastando magia, como se eles estivessem bem fracos, mas ainda conseguindo usar magia, sabe, e, que seria para te repelir, ou, caso você atacasse eles, essa magia, seria, ali, jogada, até você, eles possuem a animação, de quando eles falecem, por exemplo, e eles dropavam o item, que a gente só consegue, através da quest, que é parte da armadura deles, que é o manto, e o elmo, e eles só dropariam isso, aí, né, quando você derrotasse eles, isso aí foi mudado, provavelmente, você teria que derrotá-los, e tal, e aí, eles colocaram como parte da quest, mas seriam uma espécie de inimigos, que até te atacaria, de certa forma, e que, também, acabaram mudando de ideia, um dos chefes de Eldering, é o Malikath, esse boy, muita gente, questiona, que ele é assim, né, porque, ele é uma criatura, assim, como o Blide, né, que é uma criatura, feita para proteger os impírios, o Blide, entretanto, ele tem uma figura, que relembra de um lobo, obviamente, algo canino, e ali, o Malikath, fica na dúvida, o que é, às vezes parece um tigre, às vezes parece uma coisa, sei lá, é um canino, ou algo do tipo, então, removeram toda a armadura, e ele fica muito bizarro, ele vira isso daí, basicamente, e, pra mim, isso é um Puma, eu acho que ele é um Puma, e, ou, né, inspirado num Puma, muito mais do que numa criatura, ali, canina, como o Blide, para um lobo, por exemplo, é meio bizarro, dá um pouquinho de pesadelo, ver um Malikath, dessa forma, sem a armadura, sem a juba dele, e realmente, fica muito estranho, mas me relembra muito, um Puma, ou alguma coisa ali, mas, de fato, ele é um felino, e não, não é um cão, como a gente achava, ou algo desse nível aí, muito louco, e bizarro, essa forma, enfim, meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!